Palhaço, eu vou te ajudar a ter a sua vingança Vamo, vamo, vamo juntar todo mundo aqui, não é o do palhaço, o palhaço é pequeno e aí não é da risada do palhaço, né? Aí vai financiar a risada do palhaço Cês querem comprar? Querem matar? Quem que matou o palhaço? Cês sabe que matou o palhaço? É isso, meu querido, melhoras Melhoras? O doutor, peraí O doutor E eu tenho que ficar deitado aqui no caso? O que é isso, doutor? O que é isso, doutor? Sobra o palhaço Vai encher o hotel, VUG ML? O novo hotel aí da cidade vai ser o cemitério Espera esse cara sair da marca que eu vou entrar, né? Aí palhaço, bota ali fora esperando, viu? Palhaço Cê quer carona pra ir lá no lugar de volta? É, eu acho que... Eu acho que eu já tenho uma carona aqui agora Ah, tô curado O palhaço tá solto, viu? Vem cá, vou tentar te arranjar uma faca Xiii Então, se for o mesmo cara que eu tentei comprar Eu vou ter que matar eles mais tarde Relaxa, nós mata, nós mata Oh, os caras tá compactuando com o Coringa mesmo Cara, como é bom ser o Coringa, hein, mano? Cara, isso é uma criança mesmo? Eu fico sem pai, eu te digo Seu pai sumiu, foi ele não, hein? Os maluco querem ver o palhaço matar? Fazer o quê? Alguém me coloca no porta-malas Consegue colocar ele no porta-malas, palhaço? Eu consigo carregar ele no colo Xixi não, grita Oh mano, tem que colocar cinto toda vez nesse jogo, né? Cara, que carro pica é esse, mano? O cara aí que tá um pouco bêbado O mesmo dinheiro que roda nos palhaços é o dinheiro que roda no tráfico? Ah Claro que não, amigo Acho que você não tá pouco bêbado não, hein? Dominique Torres, mano Oh, ele já capotou quatro vezes já, chat Que porra é essa? Oi? Como é que faz pra entrar numa facção dessas daí suas? Quer dizer, eu não sou muito de me afiliar numa facção, eu gosto mais de matar sozinho mesmo Tem que falar, eu tô criando uma faca É... Não come... é só É esses caras aí que vem de faca? Porque se for... não, não, não Não, não, não Não, não, problema ainda não, mas vou ter a partida agora Peraí, ó Deixa eu falar lá com eles Aham, aham Esses caras são meio colgadinhos, eu também não curto Nós já metemos bala neles Mas eu vou tentar... já... fica aí, espera aí, espera aí Vou tentar falar com os caras lá Carregar, carai Mano, eu tô criando uma faca ali Não, 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 nem me conv... Ó, aqui ó, olha pra mim Não grita Eu não entro em faca nenhuma... Já viu o palhaço entrar em facção, amigo? Não... não sei Não sabe porque você nunca viu Shhhhhh Vou agir o mais psicopata possível com esse molequinho, olha lá Moleque é kid? Danada aí Olha, olha, olha que porra é essa? Eita porra! Rolou tiroteio! Eita porra! Corre, 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 corre! Não, vai embora aí, vai embora que eu não tenho... Tô indo, tô indo, tô indo, vambora, vambora, vambora A... amigo, assim, eu não matei ninguém não, sabe? Vou chamar a DM, vou chamar a DM Pode chamar a DM aí Eita matando ainda, gostoso E eu vou fazer o que? Revistar o corpo, é óbvio Lixo, mundo! Milateando, milateando, milateando Chiro de revistar... Chiro de revistar... Chiro de revistar corpo Mataram o Zé, mataram o Zé, mataram o Zé Foi o Zé, não foi? Foi o Zé, não foi? Foi o Zé Ô gente, assim, eu não tenho envolvimento com a morte suas não Eu só fui pegar o resto O DCL? O DCL? O DCL? Ô Scooby, ô Scooby Esse moleque aí do meu lado pegou meus itens, ó Chamou a DM aí pra dar maneiras Não, não, tô revistando ele já, relaxa, relaxa Tô revistando ele já, relaxa, tô revistando ele Chamo a DM pra ele, Scooby Ó, revistou ele aqui já, o palhaço? Não, finaliza não, amigo Não finaliza não que eu vou perder 3 mochilas e eu não tenho nem envolvimento com o crime Eu tô pegando já Ih, pegou seus itens, amigo Vem Zene, vem Zene, bonitão Ô, matei no machado, matei no machado Mano, não, não, não Quando é pegar uma arma aqui eu não quero saber de mais nada, chat Ô, pode chamar a DM, pode chamar a DM, alguém gravou? Chama a DM aí alguém, por favor Chama a Godfrey Ué, amigo Eu não matei ninguém e morri Não, não existe Ele deu o kit ainda Ele deu o kit ainda Ele deu o kit ainda, mas eu peguei a usa Nipa a rádio Nipa a rádio aí Nipa a rádio aqui, gente, gente Não, os caras choram muito pra DM Ô, RP Calma Calma Pode ter calma Vou te finalizar, calma Ah, meu Deus do céu Ô, gente Era roxo, era roxo E eu vou voltar, viu? Era roxo, era roxo Era roxo Pra parar de ser ruim Eu não tô acreditando que o cara tá falando que é bom no RP porque ele matou alguém Não, eu vou voltar aqui bem grosso, viu? Os caras vivem no RP mais que a vida é Relaxa, chat, relaxa Não fica puto com os caras ainda não Calma que o palhaço vai voltar com o canivete aqui e vai fazer a limpa Ô, quem que é esse palhaço aqui no QG? Shhh, shhh, shhh Tava de me desmaiar, você acredita? É, ele tava morto aqui dentro do prédio Palhaço no QG Mano, é muito cara nesse lugar, velho? Como é que mataria 4, 5 caras assim? Perdeu o farm todo? Acredito que sim, mano Mas agora eu vou viver só pelo crime O crime eu vi que compensa muito mais que jogar normal O crime não compensa? Como não compensa, mano? O crime sempre compensou, caralho O que não compensa é isso aqui, ó Ô, palhaço, palhaço Oi Sabe se tem ADM? Agora é Olha, eu acho que não, viu? Por isso que eu tô indo até fazer um tal de assassinato à mão armada aí Ô, posso ir com você, irmão? Não, 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 não Tem que ter sangue frio com o assassinato Ah, oba Vambora Cheiro de assassinato no ar, hein? Cheguei na hora, né? Cheiro Você não acredita, palhaço Fizeram um negócio cedo Eu me envolvi com o povo errado, eu acho E é muita gente pra matar naquele lugar, né? Ah, daí onde você tava lá era, mas com um parminha que ele mostrou lá, tava Hum Uma pentada só É caro, ó, caralho Ele falou que era 500 mil Uma K? Não, não sei o que que era, na real Ele tava grudado no meu carro, nem enxerguei Ele tava com o braço dentro do meu carro, mano Sabe, cara Tá valendo a pena Você foi seguir a lei Trabalhar a sua... Não, 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 não Não vale a pena, não Não, não Não tem ninguém aqui, não Aquele maluco que você tava lá O... O que tava de... Ah, ele é do CV Aquele GTR lá A criancinha tinha falado que ele que tinha dado tiro no C É mesmo? Aham Mandei mensagem pra você, mãe Acho que você já tava no show Xiii E dá pra eu pegar minha... Minha mochila do meu corpo? Acho que isso aqui é um sequestrinho, né? Aliança? Pai, você faz um pedido Vou bucaçar Vamos ali comprar uma mochila que você viu Eu... Eu vou ter que achar uma alerquina por aí agora Eu vou ter que achar uma alerquina pro palhaço Recruta ele? É, eu tenho que colocar esse cara no grupo do Zap dos palhaços Mas eu não tenho celular mais Xiiiio E como é que... Me leva naquele lugar onde vende arma lá pra eu comprar os caras na ideia e talvez, tipo... Fazer alguma coisa É naquele lugar mesmo Mas acho que vai dar bota Hum, hum... Confirme, hein? Eles acabaram de dar tiro no cebo Ah não, deram tiro em mim de tabela Você pode deixar lá e sair, relaxa Olha Nossa senhora, você não tá entendendo o palhaço Bugou todos os chunks aqui Caralho GTAzão GTAzão Olha Que nem vocês falam, cabuloso Cabuloso E como é que faz pra voltar os chunks aqui? Não tá pegando Olha Nossa No que que eu bati, velho? Então Que pô é essa? Seu carro tá até esfumaçando agora Nu, eu quebrei o carro com uma batida só, velho Ué E você nem bateu em nada Ó Cheiro de jogo bugado Caralho, eu tava vendo o esgoto Aê, carregou Acho que era o servidor mesmo Muito baia Parece que era o servidor mesmo Ah, meia-noite começa o assassinato? É... é Meia-noite das 5 da manhã Eu tenho que dar um jeito de arrumar uma arma até então Ah Mas pode pranchar os caras também, entendeu? Uhum, uhum Descensou Vamos esconder no lugar aí Esperar um cara sair dele desprevenido A gente mata, pega a arma dele Não, é que no soco não dá dano No soco não Eu vou dar um jeito de comprar uma arma com eles Aquele só que inglês é cabuloso Cheguei, cheguei, cheguei Aqui vem de o que, mano? Roda Ação Roupa Oxigênio Corda Corda A corda serve pra amarrar os outros? Xiii E o que que eu faço com essa tal de aliança aqui? Acho que precisa dar um gema junto A corda deve ser pra carregar os outros, entendeu? Ah é? Que pica Cadê? Deixa eu ver se eu consigo carregar o C Fiz curso do C da AI Ufa Aí da BEI Casou? Claro que não Azei com a putaria Aquela aliança que eu coloquei ali foi da putaria Os cara gasta na vida real comprar um combo Aí é que os cara compra um combo de X, J e a Baroque Eu acabei de ver ali aquele combo de BM E quanto custa uma BM aqui, mano? Uma BMW? Ah, cinquenta conto cê leva eu acho Cinquenta mil? Não, cinquenta real Ah De vida real Não grita Não grita Formou três horas à toa? Não formei nem vinte minutos, amigo Cadê? E nem foi à toa Vamo, vamo lá, vamo lá Mas tem que chegar na humilda Nessa fecância Eu vou ter que tentar Chegar na humilda Eu acho que seria bom não chegar sem máscara, tá? Uhum Mas assim, eu não consigo tirar a máscara porque eu não comprei roupa depois que eu morri Tem que ir até andando Aqui, ó, aqui, ó, vem cá Tem que vir na humilda Corre não, corre não Aí sim, tá uau Eu tô, tô no carro Ah, sim Ele morreu? Tá atirando a porta do carro, vai pra cabeça, velho Eu, eu não sei quem me passou aí agora a pouco É que assim, eu não ameacei atirar em ninguém, sabe? Aí eu queria conversar com o proprietário da morte Atirou como se eu não tinha arma, amigo? Ele não tinha arma, não Atirou como se eu não tinha arma, amigo? Os caras dando tiro em nós, desceram com vocês, rapaz Atirou como? O cara do GTR lá, era o cara do GTR lá Ele era pilantra, ele tava armando tudo pro palhaço Você é um doente, você tem a móvel, né? Ô amigo, você me permite colocar a máscara aqui, hein? Essa aí luteou, caralho Ele não tem arma, ele não tem arma pra tirar Não tem arma porque eu matei ele Não, mas antes ele não tinha também, não, mano Ah, amigo, eu não tinha máscara nunca Máscara não, arma Esse palhaço aqui, ó Ele queria, o sonho dele era ter uma faca Ele não tem até hoje Então Pô, mas olha aqui, mano Ele não pode chegar dentro de um QG nosso Pera aí, pera aí O corpo tava dentro do nosso QG Ah, ah E lutear não, velho A gente pegou um moleque luteando dentro do nosso QG, viado é foda, mano Amigo, eu te contraria o seguinte O corpo tava aqui onde eu tô, ó Tava fora Não, 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 o corpo tava aqui, ó Que isso, pra mim tava aqui fora, aqui onde eu tô, ó Tava aqui Ah, olha aqui Ô, ô, amigo, uma coisa que eu falo aqui E que eu faço é tudo real, ó Se eu falar que eu vou te matar, eu vou... Se eu falar que o corpo tá aqui fora, ele também tá Ele tá ameaçando Não, 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 não é uma ameaça, não É uma realidade Ele tá dando exemplo, calma Mas olha aqui, pra correr Mas o que que você precisa mesmo? Ah, sim Eu precisava mais de uma faca ou uma arma aí Pra eu fazer alguém de tapete Mas não, aqui a gente não mexe com isso Aqui a gente não mexe com isso Aqui a gente não mexe com isso Não mexe com arma aqui não, amigo Esquisito Parece que alguém atirou em mim quando eu cheguei aqui Mano, aqui é um... Que é uma oficina, brother Nós limpa carro, ajeita carro, velho Ah, envolveu grana no meio e vocês se interessaram, né? Eu tenho, aqui, 450 mil pra investir Quero, fala aí 450 mil pra investir Você pode negociar Ô, 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 amigo Quem que falou que é oficina aqui? Foi o outro parceiro Ô, 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 amigo Foi você que falou que é oficina aqui? Eu tenho 450 mil pra investir Aqui a oficina é do quê? Do diabo? Faz lavagem de tal Ah, mas vocês sabem quem que vende o negocinho pra me brinhar E tem lojinha de balafine aqui também, é boa, né Mano? E um canivete pra cortar a pão não teria? Morango de ciclo. 5 e 5. É, gangue? E levar um tiro na cabeça. Ô Silvan, bora lá Silvan, pegar uns degos. Ô amigo, ô cê de amarelo, chega aqui rapidão. Olha o cara, que cara mais machista hein, você se tornou? Não, eu não pularia não. Calma aí que eu só tenho que dar um jeito de falar com esse cara aqui. Ô, ô amigo, ô fi, ô fi, ô ô, deixa eu tirar uma conversa com você aqui. Ô amigo, deixa eu tirar uma conversa com você aqui no ladinho. Calma aí, calma aí, eu vou tirar uma conversa com o de amarelo aqui. Ele não é coisa que não. Ele não é nada aqui? Não, a mochila dele é diferente do outro louco, que tá metendo louco. Você não viu o que ele tava esperando lá de fora também? Então, e agora? Tem que falar com um dos caras laranja ali. Não, mas esses caras não querem conversa com você com a criança ali, ô fi. Nada, vai dar certo, vai dar certo. Vamos voltar lá que vai dar certo, é só falar com um dos caras laranja, confia. Mas eles tão falando que eles só largam dinheiro, tá ligado? Deslancham a capa e vendem munição. Ah, sim. Eu falei com os caras aí que falaram que eles vendem arma. Mas eles vendem arma ali? Acho que sim. Fala com os laranja, arruma um funcionário fantasma. E a Yakuza, hein? Onde que ela fica? Yakuza deve ter dinheiro. Yakuza? É. Tá, vamo lá. Eu que se foda também então, vamo ali. Uhum, uhum. Se tiver, fica ali embaixo. Cê quer saber do jogo ou da real? Porque assim, meu tio é da Yakuza. Uhum. Deixa eu te banir aqui no meu chat agora. E você é de alguma facção, amigo? Eu não, só cheguei aqui em causa do C, paiasso. Agora fodeu. Ah, eu não vou... Não, não, não. Relaxa, eu não entraria. Eu sei como é que funciona alguma coisa assim. Eu não entraria, não. Que aí, meu pit? Oh, gente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Onde que um palhaço quer arrumar, é... Um hum. Uma arma para se vingar? Putz, pai. Aqui não vende arma, não, viu? Ah, xxx! Não é assim, cê sabe? Alguém que tem... Não mente para mim. Não tem aqui, você vem no SUX, só quer? Não sabe? É, lá na Coréia do Sul, não. Lá no Motoclube, não só. E assim? Não, mas calma lá. É, eu tô te falando, os caras tá metendo louco. Eles meteram doido pra dar isso. Você não tem um canivete pra me emprestar, não? Eu nem falo que foi você. Um canivete com a ponta afiada. Hum, não entendo. O Motoclub eles vendem, eles vendem balinha fina e... Ah, se eles falaram lá que só desmanchavam, lavavam dinheiro, fazer coisa estranha. Falaram de doideira lá só. Não, mas pode crer, pode crer. Ixi, ali os caras ali, ali os caras ali. Hum, vamos tentar invadir os esses. Vamos sair da frente. É, vamos voltar naquele vulgo o Motoclub lá. Não vai voltar lá, não vai tomar agora, quer ver? Não, 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 agora vai dar certo. Mas tem que... É, tem os caras falando que só vende sushi. Tudo cheio de AK. É, tal de vender só sushi. Ô, bobo ali que tá correndo ali, tá vindo pra cá? Canivete pra matar gente, o W. Ah, não é com nós não, eu acho. Não, 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 acho que não. Mas tem que falar com alguém antes, se pá, mano. É que tem que pegar um laranja... Tem que pegar um dos caras laranja ali que dá pra conversar. Ele respondeu oi e já era. Fala oi, né? Mas tem que ver quando ele estiver, tipo, separado. Que o maluco estiver saindo aqui do hospital. Eles estão mais vulnerados. Hum, pode crer. Vai querer conversar, não vai estar com ele. Acho que até tem um ali, ó. Não, não tem, não. Não, não tem, mas eu vou perguntar pra alguns caras aí. Calma aí, vamos lá, partiu. Nossa senhora, que isso? Manha da agressividade. Que isso? Você chamou o palhaço de feio? Policial, eu não tô entendendo que dedo é esse que você tá fazendo. Não, não, é um mais um, é dois. Ah, graças a Deus. Tá bem. Uma coisa feia pra você. Pera aí, pera aí. O Coisa Feia era pra mim no caso, moço? O Coisa Feia era no caso... O palhaço? Eu vou rir bem no seu velório. Mano, eu tenho que arrumar uma arma logo, véi. Que jogo feio da puta.